As festas de final de ano são sempre momentos especiais que reúnem pessoas e de confraternização. É muito comum na noite do dia 31 de dezembro as pessoas celebrarem a chegada do novo ano com fogos de artifício. Vamos ter com certeza aqui em Farroupilha muitos fogos colorindo o céu na noite do dia 31 e depois já iniciando a madrugada do dia 1º de janeiro de 2018. Para tanto é necessário que sejam tomadas medidas de prevenção e também cautela no manuseio de artefatos de artifício. Por isso o Corpo de Bombeiros de Farroupilha orienta, chama atenção para o uso correto do manuseio dos fogos de artifício. Quando você for utilizar algum artefato desse sentido, nunca tenha crianças por perto e também não faça a ingestão de bebidas alcoólicas. Depois siga corretamente as orientações que estão colocadas então no material que você adquiriu. Tudo isso preservando a sua segurança, a sua integridade. O Corpo de Bombeiros de Farroupilha chama atenção para os cuidados especiais no manuseio de fogos de artifício. Primeiramente sempre seguir a dica do fabricante e pedir orientações no momento da compra do artefato para o vendedor. E se forem guardar fogos de artifício em casa, deixem em local seco e longe de fogões, esqueiros e do acesso de crianças e fumantes. E se for fazer shows pirotécnicos, é sempre contratar uma empresa especializada nessa área. E ao soltar esses fogos, quando for atuar em shows pirotécnicos, é fundamental respeitar o distanciamento mínimo do isolamento, conforme vem as instruções do produto, do fabricante. Que geralmente é em torno de 30 a 50 metros de distância de pessoas, edificações, carros, hospitais. E para evitar de segurar fogos com as mãos, compre sempre artefatos que vêm com a base para encaixar no suporte dos fogos de artifício, para que seja possível colocar no chão. E nunca deixe crianças soltarem fogos. Sempre acompanhe seus filhos, oriente sobre os perigos dos fogos de artifício e nunca maniseie o fogo sob o efeito do álcool. Claro que é importante também que as pessoas, acima de tudo, não soltem fogos de artifício num local em que a pessoa sempre tem que ter uma área isolada para que os fogos possam ser manuseados. Isso aí. Então sempre soltem os fogos de artifício em locais abertos, longe de pessoas, automóveis, casas, hospitais, escolas, postos de combustível, especialmente, e comércio e fiações elétricas, principalmente também. Caso os fogos não estorem, não deixe de, não tente aproveitar os molhos para apagar o pavio, para evitar acidentes, e se for o caso, leve na loja para, digamos, trocá-los. E também vale ressaltar que, importa se alguma, os fogos de artifício devem ser utilizados em locais fechados, nunca, nunca em locais fechados. E nunca comprar fogos de artifício, digamos, clandestinos, sempre comprar aquele que é atestado e comprovado. Em caso de acidentes graves, então ligue para o Corpo de Bombeiro Militar ou para o SAMU, que devem ser apasionados, sempre que houver um acidente grave com fogos de artifício. É comum sempre, no final do ano, ter algum problema, enfim, porque muitas vezes as pessoas acabam não prestando atenção ao manuseio correto dos fogos de artifício? Às vezes ocorre, né, que as pessoas, às vezes, estão, digamos, sob efeito do álcool, daí acham que podem utilizar e acabam fazendo coisa errada e acabam se machucando, às vezes, com um acidente grave, né. Um cuidado muito importante também é afastar sempre as crianças do local onde serão acionados os fogos de artifício? Sempre afastar do local e sempre orientar as crianças sobre os perigos dos fogos de artifício, né. Sempre orientá-los, né. É claro, é um momento muito especial que a gente vê o céu colorido, muitas pessoas festejando, mas que esse momento seja especial, é sempre bom ter essas dicas de segurança para evitar transtornos logo ali adiante. Sim, positivo. E sempre acompanhar as crianças também, né, sempre ter de olhos, né, porque criança é criança. Quando vê, elas vão lá e pegam um fogo de artifício que não foi acionado ainda e pode ocorrer um acidente gravíssimo, né, então sempre controle elas, né, sempre de olho das crianças, né. Um manuseio equivocado pode, daqui a pouco, a pessoa que for estar colocando o fogo de artifício acionando poderá perder uma mão, um braço, ter alguma lesão que seja para o resto da vida? Sim, positivo. Pode perder o braço, os dedos das mãos também, às vezes, né. Então tem que sempre, sempre tomar cuidado. E nunca sobre o efeito do álcool e cuidar sempre das crianças. Isso eu gosto de ressaltar sempre. Cuide das crianças que quando vê elas estão pegando ali sem os pais virem, né. Bom, dicas e orientações muito oportunas. Então, você que vai agora festejar e brindar a virada do ano novo e que tem por objetivo, tem por meta também, é soltar fogos de artifício, cuidado. Primeiro, leia corretamente as instruções que estão na embalagem dos fogos de artifício. Depois, afaste crianças. Se houver crianças, afaste-as para que elas não sejam atingidas. E outro detalhe importante, se você for manusear os fogos de artifício, não combina com bebidas alcoólicas. Que realmente o brilho dos céus, o colorido dos céus, seja marcado por boas lembranças. Não por uma lembrança de alguma tragédia na família. Fica a dica, é muito importante. Fica a dica, é muito importante.